Música Hospitais universitários de nove estados brasileiros vão receber cerca de 44 milhões de reais para reformas e ampliação das unidades. Os recursos fazem parte do programa de reestruturação de hospitais universitários federais, uma parceria entre os ministérios da educação e da saúde. Desde a criação do chamado REUF em 2010, quase 2 bilhões de reais foram investidos na aquisição de mobiliário e equipamentos, além da ampliação e reforma das unidades. Com os novos recursos, 14 hospitais universitários vão ser beneficiados de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação. De Brasília, Daniela Almeida. Música